E a dica especial do Sobral na Mídia é da Peixaria Dona Leda, a rainha do peixe. Peixe da água salgada e da água doce, você encontra na Peixaria Dona Leda. A Peixaria Dona Leda está localizada na Avenida John Sanford, bem pertinho da padaria Nova Aliança. Você dos bairros do Junco, Coab 3, Terrenos Novos, Vila União, Caixara, Renato Parente, agora não precisa vir mais no centro da cidade de Sobral comprar peixe. Porque na Peixaria Dona Leda, a rainha do peixe, você encontra o peixe mais gostoso da região norte do estado do Ceará. E tem mais um detalhe, na Peixaria Dona Leda, fazemos a entrega na sua casa. É isso mesmo, faça já o contato através do seguinte delivery, 992-85-4615. Repetindo, 992-85-4615. Eu falei, Peixaria Dona Leda, a rainha do peixe. Acesse sobralnamidia.com.br O compromisso com a verdade.